Fala pessoal, eu sou o jogador, não casual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo um pouquinho mais rápido hoje porque Unbox das memórias RAM Cara, essas memórias RAM aqui são bem interessantes, eu comprei elas também na Kaboom junto com a placa que vocês viram no vídeo ontem E cara, eu comprei elas, elas são memórias de... deixa eu pegar a faquinha aqui pra cortar Maravilha cara, maravilha Memórias de 3.000 MHz DDR4 da Crucial Ballistic, essa aqui ó, foca Maravilha, maravilha cara Comprei dois pentes de 8 GB cada um, totalizando 16 né Aliás, vai uma dica pra vocês aí que estão montando algum computador ou vão comprar memórias Cara, sempre comprem duas, sempre comprem duas Nunca comprem um pente só de 16, ao menos que você vá comprar outro de 16 né Pra você trabalhar em Dual Channel, cara, que vai ter uma velocidade muito mais rápida em Dual Channel aí Cara, memórias aí bem pesadas, bem bonitas Foca a câmera, obrigado Essa aqui não tem LED, eu comprei a versão sem LED, burrão, devia ter comprado com LED Mas tava mais caro também, meu dinheiro tá bem escasso cara Mas... ela é uma memória bem rápida, 3.000 MHz aí, vai combinar bem com o resto dos equipamentos E cara, segundo aí algumas indicações que eu tive, dá pra fazer overclock muito fácil nessa memória Ela alcança velocidades bem altas, cara, em overclock Cara, comparado com a minha DDR3 de 1333 MHz de 4 GB, tá lindeza E logo mais eu vou trazer mais produtos aí, que vão fazendo essas unbox aí Esse vídeo não vou ficar enrolando, esse vídeo é mais rápido Mas cara, tô bem feliz aí com a montagem do computador Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos de unbox aí Logo eu vou fazer o vídeo da montagem, um vídeo diferenciado e também vai ser bem da hora Meus amigos, poderem compartilhar, curtir esse vídeo, agradeço muito Caso não esteja inscrito no canal, já se inscreva aí Muito obrigado mesmo e até breve, pessoal